Olá meus amores, como é que vocês estão? Olá, eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. E o tema da nossa aula de hoje é Principais pontos turísticos da cidade da Vitória do Portão. E o que é que nós vamos realmente estudar hoje? Hoje, gente, a gente vai estudar o que é um ponto turístico, os principais pontos turísticos da nossa cidade, né? E os probleminhas matemáticos. Para além disso, a gente vai ver também um pouquinho de escrita, né? Por extenso dos números. E vamos relembrar também um pouquinho do que é par e do que é número ímpar. Ah, professora, mas por que a gente está vendo esse tema dos pontos turísticos da nossa cidade? Porque esse mês, a gente está fazendo um mês em comemoração à Batalha do Monte das Tabocas, que é uma data muito importante para a nossa cidade. Então, essa aulinha vai encerrar esse ciclo comemorativo referente a esse feriado muito importante da nossa cidade. Tá certo? Então, vamos começar. Ó, você sabe o que é um ponto turístico? Já ouviu falar sobre isso? Então, o que é um ponto turístico? Os pontos turísticos são os locais de visitação turística com relevância cultural e ou natural. Como assim, professora? É aquele lugarzinho na sua cidade que tem uma certa importância porque tem uma história ou por ser uma paisagem, por ser um elemento natural importante. Tá certo? E aí, será que só existe aqui em Vitória? Toda cidade tem? Todo país tem? Bom, toda cidade tem o seu ponto turístico, né? Cultural ou natural? Todo país tem? E aí, a gente tem alguns famosos, né? E outros menos conhecidos, tá certo? Então, como um exemplo de pontos turísticos mais conhecidos aqui na nossa região, eu trouxe para vocês aí, ó, o Instituto Ricardo Brenan, tá? Que fica lá em Recife. E a cidade de Caruaru, em seu centro cultural, é muito importante, principalmente na época de São João, né? Que a cidade de Caruaru, ela é famosa pelo seu ponto turístico no São João, né? Tem lá o Pátio, tem a Estação do Forró, tem o Alto do Moura. E, em Recife, um dos pontos turísticos é o Instituto Ricardo Brenan, tá certo? E aí, será que na nossa cidade tem ponto turístico? Então, vamos conhecer alguns pontos turísticos da nossa cidade, né? De Vitória de Santo Antão. O primeiro que a gente vai conhecer é o que dá o nome ao nosso feriado, né? Aqui no mês de agosto, que é o Monte das Tabocas, que foi lá que teve a batalha do Monte das Tabocas, tá? Em 1645. Então, onde é que fica e o que é o Monte das Tabocas? É uma área de aproximadamente 11 hectares, onde foi palco da célebre batalha luso-brasileira entre os holandeses, né? E lá tem a Capela de Nossa Senhora de Nazaré, que foi construída com pedras do local. Então, o monte, ele é um... Ela é uma paisagem cultural, né? Ela tem essa importância cultural pra gente, né? Além de ser natural também, por ser um monte em uma bela paisagem. Tá certo? Então, quem quiser conhecer, fica aí o nosso ponto turístico, né? O Monte das Tabocas. Outro ponto importante, né? Pra nossa cidade, é o Teatro Cilogio Professor Aragão. Tá? Ele foi inaugurado em 1971 em grande estilo. Funciona em uma casa típica de cidade do interior e está bem conservado. Lá tem apresentações, debates, e é fácil de localizar, porque ele fica na Praça Diogo de Braga. Então, quem é da cidade, com certeza, já vive, já passou lá na frente do Teatro Cilogio, que é o teatro da nossa cidade. Outro ponto turístico importante pra gente é o Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão. E foi fundado, né? No dia 19 de novembro de 1950. E aí tem um fato muito importante sobre o Instituto Histórico, é que em dezembro de 1859, ele recebeu a visita da família imperial do imperador Dom Pedro II e a imperatriz Tereza Cristina, além da comitiva que vieram com eles, né? Eles vieram, né, a visita aqui ao interior e acabaram se hospedando na casa que hoje é o Instituto Histórico. Tá certo? Então, fica lá na rua imperial, justamente por ter tido a visita, né, do imperador. É um instituto histórico, ou seja, lá você vai conhecer um pouquinho da história de Vitória e alguns fatos geográficos também, cultural, da nossa cidade, tá? Tá aberta a visitação, só você chegar lá e conhecer um pouquinho desse instituto. Lá você também vê uma mesa, né, com porcelanas que foram usadas pelo imperador e pela imperatriz, tá? É bem interessante. Outro ponto turístico da nossa cidade é a estação ferroviária, conhecida como antiga estação Vitória, tá? Lembra que, antigamente, foi até uma aula que a gente viu aqui, a nossa cidade se chamava Vitória, e aí, em 1943, ela passou a se chamar Vitória de Santo Antão, né? Então, a estação ferroviária também se chamava Vitória, tá? E ela foi inaugurada em 1886. O nome da cidade, da estação, foi alterado para Vitória de Santo Antão. Então, a estação também teve seu nome alterado, tá? E hoje, atualmente, ele é um centro de artesanato e está em processos de reforma para a reestruturação dele, tá? Revitalização. Outro ponto importante da nossa cidade, como um ponto turístico ecológico, né, natural, é o Parque Itamata Mirim, né? É um parque natural com atividade de pesca e pague, tem trilha, tem rapel, tirolesa, tem banho, né, em um amplo ambiente de 130 hectares voltados para o desenvolvimento sustentável e o turismo rural com instrumentos de ligação do campo e da cidade. Então, é um ambiente amplo que você tem aquele contato com a natureza. Então, esse aí já é um ponto turístico ecológico, tá certo, gente? Outro ponto turístico dado a nossa cidade, inclusive a nossa cidade, e ela é conhecida por essa empresa, né, é a Zingarrafa Mites Pitú, que foi fundada em 1938, na cidade da Vitória de Santo Antão, pelos senhores Joel Cândido Severino Ferrer de Moraes e José Ferrer de Moraes. No início, trabalhava com a fabricação de vinagre e de bebidas à base de maracujá e genipapo, além do Engarrafamento da Água Ardente. Em 1948, né, com o ritmo crescente e acelerado, a empresa ganhou o nome de Engarrafamento Espírito Limitado. Então, gente, essa empresa, ela também é um ponto turístico da nossa cidade. Ela também está aberta à visitação, tá? Quem quiser ir conhecer, tem a parte de visitação lá das Engarrafamentos Espírito. Bom, agora que a gente já viu um pouquinho dos pontos turísticos da nossa cidade, que a gente já sabe o que é um ponto turístico cultural e natural, agora a gente vai entrar um pouquinho da matemática, tá certo? Então, vamos resolver um probleminha de matemática e aí depois a gente vê como é que se escreve para assistir isso e vai revisar um pouquinho do que é um número par e um número ímpar, tá bom? E para fazer o probleminha de matemática, eu peguei aquela visita da família real, tá? que se hospedou lá no Instituto Histórico, lembra? Então, a pergunta é o seguinte. Em dezembro de 1859, nossa cidade recebeu a visita imperial e a família imperial e a sua comitiva. E aí eu tenho três perguntinhas. Há quantos anos, né? Há quanto tempo aconteceu essa visita? Escreva um número por extenso do resultado, né? Dessa continha que a gente vai fazer. E esse número, ele é um número par ou é um número ímpar? Então, a gente tem três coisinhas para fazer. Primeiro, a gente tem que saber há quanto tempo ocorreu essa visita. Então, é um probleminha de comparação, é um probleminha de subtração. E aí a gente revisa também aquela subtração com trocas. Então, eu tenho um ano que nós estamos, que é 2022, menos 1859. E aí, como sempre, né? Começamos da unidade e vamos fazendo a sequência do cálculo. Então, eu tenho dois, posso tirar nove? Não, né? Então, eu vou pedir emprestado ao vizinho. Aí eu corto, tiro um, fica um. E um eu jogo lá para o outro lado. Então, ficou doze menos nove que vai dar três. e aí ficou um menos cinco. Não posso fazer. Vou pedir emprestado para o zero, que ele não tem para dar. Então, vou pedir lá, para o dois de novo. Então, eu corto, aí tiro um, fica um. Joguei um lá, juntinho do zero, agora ficou dez. Agora ele tem para emprestar, né? Então, eu corto esse dez, e jogo um nove lá em cima. E esse um que eu tirei daí, jogo lá perto do um. Então, agora eu tenho onze menos cinco, que dá seis. E as outras contas eu sigo normalmente, ó. Nove menos oito, um. Um menos um, zero. Tá certo? Então, há quanto tempo aconteceu essa visita? Há 163 anos. Tá certo? E aí eu tenho a letra B. Escrevo um número por extenso. Como é que eu escrevo 163 por extenso? Assim, ó. 163. Como tá aí na telinha. Tá certo? Agora, a próxima perguntinha. Esse número, ele é par ou ele é ímpar? Pra isso, a gente vai relembrar quais são os números pares e quais são os números ímpares. Tá certo? Primeiro, os números pares. Eu tenho o zero, o dois, o quatro, o seis e o oito. Lembrando que eu não posso ter dois números pares seguidos, né? Vai ser sempre um número par, um número ímpar, um número par e um número ímpar. E os números ímpares eu tenho um, três, cinco, sete e nove. Tá? Pegou aí os números, não foi? Agora, vamos pegar aquele número seis e sessenta e três. Ó, ah, professora, mas esse número é muito grande. Como é que eu vou saber? Eu vou sair, um é par, um é ímpar, dois é par. E como é que eu vou fazer? Você vai olhar a casa da unidade, tá certo? E você vai se basear pelo númerozinho que tá lá na unidade. tá vendo o número U? Embaixo tem o número três. Pronto, essa é a casinha da unidade. Se esse número que estiver aí for par, esse número é par. se tiver aí um número ímpar, esse número é ímpar. Então, lá na casinha da unidade eu tenho o número três. E três é um número ímpar. Não é isso? Está aí na daninha pra você. Então, cento e sessenta e três ele vai ser um número ímpar. Tá certo? Qualquer número, minha gente, a gente pega lá na unidade. Se o número que tiver na unidade for ímpar, o número todinho é ímpar. Se for um número par, o número todinho vai ser par. Tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. E o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos o que é um ponto turístico, vimos os principais pontos turísticos da nossa cidade, fizemos um probleminha de matemática, revisamos o que é par e ímpar, e ainda aprendemos um pouquinho de escrever por extensos números. Tá certo? Essa daqui é a nossa referência de hoje. e essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e espero por você na próxima aula. Tchau, 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 tchau